Quando a gente achava que o mercado de redes sociais não podia ter nada novo, estávamos enganados. No Outros Giros de hoje, nós vamos mergulhar na febre do momento e te contar tudo sobre o Clubhouse. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa livre. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá, pessoal. Andrei Matos aqui com vocês mais uma vez no Outros Giros. Primeiro, para a gente começar a falar dessa rede social, é bom a gente falar que ela foi criada em março do ano passado. Porém, o estouro do Clubhouse só veio agora, no início de 2021. Para vocês terem noção de quanto que cresceu a procura por esse aplicativo, o Google apontou que as buscas pelo termo cresceram 4.850% na plataforma na última semana. Na realidade, o Clubhouse é uma rede social de chats por áudio. Segundo os próprios criadores do Clubhouse, ele permite abrir diferentes salas, cheias de pessoas conversando, tudo aberto para que você possa entrar e sair, explorando diferentes conversas. E para você criar uma conta no Clubhouse, é preciso que alguém que esteja dentro da plataforma te mande um convite, o que torna um pouco exclusivo esse início de uso do aplicativo, já que os convites para quem está lá dentro também são em números reduzidos. Hoje, o aplicativo só está disponível para quem tem o iPhone, para quem usa o sistema iOS e ainda está na versão beta de testes, em melhoras. E falando um pouquinho mais da mecânica do Clubhouse, ele é um aplicativo que funciona por meio de clubes e salas em grupo, em que os participantes só podem se comunicar por áudio. O aplicativo não permite o envio de fotos, vídeos ou mensagens de textos nas conversas. E além disso, esses grupos funcionam da seguinte maneira. Existem os speakers, que é quem pode falar dentro do clube, que é quem pode falar dentro da sala, e os listeners, que são as pessoas que ficam ouvindo as conversas que estão rolando. E aí, dentro desse processo, quem está ali ouvindo, participando desse processo, pode pedir para participar por voz, e aí os criadores da sala decidem se você vai poder falar ou não. O limite máximo de participantes dentro de uma sala ou de um clube é de 5 mil pessoas simultaneamente. E outra característica também do Clubhouse é que os chats que foram feitos, eles são imediatamente apagados depois que o chat ao vivo é encerrado, não ficando salvo a conversa que foi tida no aplicativo. E o que ajudou o aplicativo a ganhar notabilidade e também aumentar essa procura pelo Clubhouse foi a participação de famosos dentro do aplicativo nas últimas semanas. Por exemplo, o CEO da Tesla e da SpaceX, o Elon Musk, foi convidado e participou de uma conversa dentro do aplicativo. Outro famoso que também esteve por lá participando das conversas foi o criador do Facebook, o Mark Zuckerberg. Além deles, celebridades como a Oprah Winfrey, o Drake e o Ashton Kutcher também já entraram na plataforma. Aqui no Brasil, além de influenciadores digitais e youtubers, alguns apresentadores de TV também já tiveram lá no Clubhouse batendo um papo com a galera. Por exemplo, o Celso Portioli e também o Luciano Huck já deram as caras na plataforma. Bom, e depois da gente falar um pouquinho da mecânica, do que é, de como funciona, o legal também é a gente ouvir quem está utilizando já a plataforma. E para isso, eu não estou sozinho hoje e trouxe alguns convidados para contar para a gente as experiências que eles estão tendo nesse novo aplicativo, nessa nova rede social. Nós convidamos por aqui a Amanda Leontina, que é apresentadora e influencer, o Rafael de Almeida, que é podcaster e também publicitário, além do também podcaster, o Marlos Sanuto. E eles vão falar para a gente o que atraiu eles até o Clubhouse e também como tem sido a experiência de usar a plataforma. Eu fui parar no Clubhouse porque eu sou um cara que gosta muito de trocar ideias e conversar e conhecer pessoas novas. E eu acho que a plataforma chega num momento em que nós estamos carentes dessa troca de conhecer pessoas diferentes, de escutar algumas histórias e de compartilhar conhecimento. E eu acho que a plataforma tem esse ambiente propício para que você consiga absorver algumas novidades e também falar um pouco e contar um pouco da sua história. Clubhouse, na verdade, por ser uma plataforma onde você só pode falar, não aparece a sua imagem, não aparece aquela fotinha bonita, aquela fotinha que muita gente edita no Photoshop, né? É uma plataforma onde você tem que ter conteúdo. Você chega, é só a sua voz que aparece, você tem que saber o que você vai falar, porque senão ninguém fica na sua sala. Ou então você entra na sala de alguém que pode, até mesmo estar dando um conteúdo que te interessa. Uma coisa que me atraiu no Clubhouse, para essa nova rede social, é que, primeiramente, é alguma coisa nova. E eu gosto de coisas novas, coisas que pensam diferentes. Porque a gente vive meio no lance de que será que todas as ideias já foram tidas? Será que todas as ideias já foram utilizadas? E é legal você perceber que não, cara. Você pode pegar elementos diferentes e utilizar de forma, criar novas formas de utilização de coisas que já existem. E o Clubhouse faz isso muito bem, com relação, inclusive, a áudio. Eu, como sou influenciadora digital, estou participando de algumas salas, estou dando uma olhada, ainda não montei minha sala, mas estou dando uma olhada nos conteúdos que estão sendo falados por lá. Muitos conteúdos voltados para marketing digital, demais, um montão de sala falando sobre isso. Mas tem sala de diversas outras coisas também, de teatro, enfim, até de piada, tem sala de tudo, né? Eu acho que é um momento em que as pessoas se conectam e compartilham tudo por áudio, num momento em que está todo mundo afastado e distante entre si. Então, eu acho que o Clubhouse veio para ficar. É como se a gente estivesse vendo uma nova era de conteúdos de áudio, bem mais fortes. Agora com o podcast, vindo com tudo, só que as pessoas ainda não entendem bem. E o Clubhouse pode vir a ajudar as pessoas. Como é que funciona esse conteúdo de áudio? Como é que funciona esse conteúdo de áudio? Eu vou só ouvir? Eu vou só ouvir e não vou ver as pessoas? Como é que eu consumo isso? Eu acho que essa mídia do Clubhouse pode ajudar muito a fazer as pessoas, o público comum, a compreender como é que se consome o conteúdo de áudio. E o Clubhouse, assim como outras plataformas que surgiram nos últimos anos, vai ter que lutar para se manter relevante e não entrar no famoso cemitério das redes sociais. Mas o que é isso, André? O que é o cemitério das redes sociais? É o seguinte, são redes novas que surgem, atraem muita gente logo no seu início, mas alguns meses depois elas perdem completamente o interesse do público. E nós temos alguns casos famosos disso, como o Vine, o MySpace e o Snapchat, que ainda existe, mas fica aquela pergunta. Quem ainda usa o Snapchat? E além de se manter relevante e manter o público dentro da plataforma, o Clubhouse também vai ter que ficar esperto com os concorrentes que já estão planejando lançar produtos bem parecidos com o que a plataforma oferece. Segundo informações do The New York Times, o Facebook do Mark Zuckerberg, que esteve na plataforma recentemente, já começou os trabalhos para desenvolver um produto que vai entregar as mesmas funções que o Clubhouse oferece. E o Twitter, na última semana, acelerou o lançamento do Spaces para os usuários do iOS, que também são os únicos a terem acesso ao Clubhouse e que é um serviço para que os usuários da plataforma possam conversar por meio de áudio. Eita, eita, eita! Bom, e aí? O que você me diz? Você ficou com vontade de usar o Clubhouse? Você já usa o aplicativo? Está gostando? Deixem seus comentários aqui embaixo no vídeo e quem sabe a gente no futuro não começa a conversar por lá também. Quem sabe? Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa livre e claro, naquelas notícias que aquecem o nosso coração...